Olá, nobres amigos e iluminais leitores do blog do Gil Celente de Cristo, estou aqui para tirar esse ventilador de dedo Tron Aura e colocar um Volare. A Volare fez uma economia muito interessante na fixação da pá. Ela eliminou um parafuso, colocando esse encaixe. A garra tem posição para 3 e ela eliminou esse. Segundo o Kleber Azevedo, o melhor eletricista instalador de ventiladores de teto do Rio de Janeiro, isso aqui com o tempo e a vibração, isso a rocha e a pá passa a fazer uma pequena trepidação. O que fazer? Já colocar TecMonte de cara em um dia iluminado.